Você chegou, apareceu, como um surgisse do nada Contagiou, me envolveu, como num conto de fada O seu olhar cruzou o meu, gerando pura alegria Nós dois no meio de um romance, com o começo e sem o fim O que é que eu faço se essa flor quer tomar conta de mim? Vamos curtir esse amor, vamos viver pra nós dois Vamos amar pra valer, hoje, amanhã e depois Quero estar ao seu lado, onde você estiver Sem medo de ser feliz, seja o que Deus quiser Quero viver este amor, onde você estiver Sem medo de ser feliz, seja o que Deus quiser Você chegou, apareceu, como um surgisse do nada Contagiou, me envolveu, como num conto de fada O seu olhar cruzou o meu, gerando pura alegria Nós dois no meio de um romance, com o começo e sem o fim O que é que eu faço se essa flor quer tomar conta de mim? Vamos curtir este amor, vamos viver pra nós dois Vamos amar pra valer, hoje, amanhã e depois Quero ficar ao seu lado, onde você estiver Sem medo de ser feliz, seja o que Deus quiser Quero curtir este amor, onde você estiver Sem medo de ser feliz, seja o que Deus quiser